Meu nome é Júlia e eu moro no Rio de Janeiro agora, na cidade, mas eu não nasci aqui, eu nasci em Petrópolis, que é uma cidade que fica mais ou menos de uma hora e meia, duas horas daqui de carro. E era uma cidade pequena, então era uma cidade onde todo mundo se conhecia e aí eu vim morar aqui no Rio por causa da faculdade. E foi muito importante para mim essa mudança, porque é uma cidade muito maior, com pessoas muito diferentes e eu gosto muito de morar aqui, a gente tem muita praia, tem muita coisa para fazer o tempo todo. E é isso, eu acho que o sotaque do Rio é uma coisa muito característica e ele aparece muito na televisão, então é engraçado quando a gente vai para outros lugares do Brasil, as pessoas falam que a gente fala igual gente de filme às vezes, eu acho isso engraçado porque para mim eu não percebo. E não sei, eu acho o nosso sotaque engraçado, porque é um sotaque meio aberto e desenrolado. As pessoas falam às vezes, parece que a gente está cantando. E eu gosto muito de morar aqui, eu gosto de sol, eu gosto de sair, eu gosto de praia. Eu morei um ano em Nova York também e ir lá também era muito legal. Então eu não sei, às vezes eu penso que eu gostaria de morar lá, mas eu gosto também de morar aqui. Às vezes eu penso que, não sei, dependendo da pessoa você consegue se adaptar a qualquer lugar muito fácil também. Se você tiver vontade e se você gostar de conhecer coisas novas. Bom, eu acho que é isso. Não sei, a gente tem gírios engraçados também. Tipo, a gente fala uma gíria que é irada. E aqui é uma coisa muito, muito comum, todo mundo, quando é uma coisa divertida, todo mundo fala, nossa, que irado, isso é muito irado. E eu sei que quando eu viajei e eu conheci outros brasileiros, todos eles achavam isso muito estranho. Para eles eram uma coisa de... Que era tipo de bobeira, eles nunca falaram isso de verdade, é uma coisa virada, uma coisa idiota e tal. Mas é isso, tem... Hum, não sei. Eu sinto que às vezes tem gírios também de outros lugares do Brasil, que são comuns em vários cantos do Brasil, mas não são comuns no Rio. Tipo, massa. Muita gente no Brasil inteiro fala, nossa, que massa. E aqui no Brasil você fala, nossa, que massa. Eu acho que é igual você fala, nossa, que irado, no resto do Brasil. Não sei. Não sei mais o que eu falo. Então tá. Beijos, meus fãs. É, foi isso.